Senhora Presidente, caros colegas vereadores, o senhor presente também, TV Replay, venho hoje à tribuna desta casa para externar o meu profundo pesar pelo falecimento da jovem Meline Maia Soares de Menezes, de 25 anos, formada em Psicologia pela Universidade de Pernambuco, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, líder e missionária do Clube de Desbravadores da Igreja, e que desenvolveu um trabalho com crianças da comunidade canhotiense, que nos deixou tão cedo, tão rápido, e que nos entristeceu profundamente. Também quero deixar aqui o meu pesar, pelo trágico falecimento, semanas atrás, também de um jovem, Leonardo Clementino dos Santos, Léo de Luna, como era conhecido, funcionário da Secretaria de Saúde do nosso município, que partiu de forma trágica, deixando a todos nós, amigos e amigas, profundamente tristes. Também pelo falecimento da senhora Quitéria França, uma excelente mãe, avó e amiga, que também foi chamada à casa do pai essa semana que passou. Peço que seja enviado moção de tristeza e pesar às famílias destes canhotienses, que nos deixaram tão sentidos com vossas partidas. Era isso que eu tinha para hoje. Obrigado.